Música Chove lá fora e aqui faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima No escuro, lágrima No escuro, lágrima Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima No escuro, lágrima no escuro Lágrima, nem sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Mágica, nem sempre se vê lágrima Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê lágrima Nem sempre se vê lágrima Lágrima, no escuro Lágrima, no escuro Lágrima, nem sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você?